Salve família do canal, hoje estou aqui na carreta do Flammbaiano, hoje vou ver de fofona, vou estrear minha fofona Vira o João Gabriel, vai com meu fofão, deixa o like aí, deixa o pessoal o vídeo E sempre o canal aqui do não é inscrito, ative o sininho das notificações E é isso aí, bora ao vídeo, tamo junto Fimorias like this never end, they don't fade away So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun Aí família, tamo aqui na carreta, né? Tá isso Me encheu, me encheu, me encheu Me encheu, me encheu Não, já que é o acompanhado aí, eu acompanhado A regolenta Fica quieto Duas horas depois Aí família, olha quem acordou aí, dá um salve Boa Estavam tudo dormindo, falei Que naio, pra que subir lá em cima, mano? Aqui tá sem casa, gente Ah, peraí, peraí, peraí Peraí Carmi, carmi Olha os bastidores Por que tu dorme ali? Eu quero dormir, porra! Tô coberto, tô coberto Trabalhar, meu filho Acorda, filho Meio dia já, velho Ele tá louco, velho Mais tarde Aí, família, tamo aqui trocando Tá, 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 vem, ó Tá focando aqui, ó Ficou pão, mano Ficou pão, mano Já nós voltamos pro Montenegro Já saí Eu te amo, mano Fuguetão Baiano Santa A briga dele Chama que vem É o DL Essa aqui eu vou mandar Pra todas as comunidades É rit envolvente Só nessa cantagem As menina vai jogando E o irmão louca no ombro O baile de comunidade Chega dia de maldade Tem baile de comunidade Tem baile de comunidade Hashtag dia de maldade É no bolo é o que tem Várias telas pra vim sentar Se você quiser lazer Se você quiser lazer Vem pra cá sentar Beber Essa noite vai ser No salão de mim Se você quiser lazer Vem pra cá sentar Beber Essa noite vai ser Vamos ver toda a carreta Olha o testão É isso que eu botei a senha Não, não, não te ajudou nada Desce mesmo, desce mesmo Falou Essa aqui eu vou mandar Pra todas as comunidades É rit envolvente Só nessa cantagem As menina vai jogando E o irmão louca no ombro É um baile de comunidade Chega dia de maldade Hoje tem baile de comunidade Chega dia de maldade É no bolo é o que tem Várias telas pra vim sentar Se você quiser lazer Vem pra cá sentar Beber Essa noite só vai ser No salão de mim Dançando em você Se você quiser lazer Vem pra cá sentar Beber Essa noite Só vai ser No salão de mim Gançando em você Lívia da cidade aqui, é nóis! Lívia da cidade, é nóis! Vem, 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 tira a foto! Aí, ó, valeu, valeu! Cara! Eu vou recomendar a sua foto! Pode tirar a foto! Nossa, fazerão vivo? Você quer tirar foto? Volta nessa criança! Certo! ai, nossa, minha bateria não vai dar ai, não vai dar na bateria te porteia ai, meu filho 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 My guiding light We are unity I'll flow through it, my power The thunder starts to roar The light that wakes the wave But through it we are brave Everyone is lonely sometimes But I would walk a thousand miles to see you rest You and I love your family Homeless, escape this reality You love this symphony By your sight, we are unity You are my energy My guiding light We are unity 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 You are my symphony I'm by your side You are my energy My guiding light We are unity 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL